Bom dia meus amigos, produtores de soja do Brasil, produtores de soja do Mato Grosso, estamos fazendo esse vídeo para alertar do grande perigo, do grande desafio, da grande dificuldade que é produzir soja quando vai demorando ou atrasando a época de plantio ou semeadura. Isso converge justamente para a questão de produzir semente de soja na safrinha. Nós temos uma redução de temperaturas, nós temos aumento de noco de ferrugem no ar, nós temos uma outra agravante que é o molhamento foliar, ele não reduz, com abaixamento de temperatura o molhamento foliar aumenta, ou seja, o risco ferrugem é muito alto. E logicamente com a queda das moléculas, queda dos triazóis, queda das estrobilulinas e queda da eficácia de algumas carboxamidas, logicamente nos coloca um desafio maior, nós ficaremos sem fungicidas no Brasil. A ideia do multissítio lançada, os canais de comunicação da rede web, o multissítio é um coadjuvante, ele é muito importante no manejo da resistência, mas o multissítio tem limitações para ser usado em aplicações sequenciais, ou seja, ele não entra dentro da planta, ele é um grande parceiro, mas ele somente solo não resolve o problema da ferrugem. Então, fica aí essa nossa mensagem e a grande dificuldade que nós temos de controlar a ferrugem da soja à medida que se avança a época de semeadura. Temos muitos dados de pesquisa, muita informação técnico-científica, e é esse o meio que se deve discutir a dificuldade de manejo da ferrugem da soja. Fica aí o nosso alerta e que não se cometa mais erros no Brasil como o manejo da ferrugem em épocas semeadoras mais tardias. Um abraço a todos e muito obrigado pela atenção. Tchau. 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 Tchau.